Música No ar notícias e as principais informações de Lafayette Região Música Comprometida com a realização das pessoas e com o desenvolvimento sustentado da sociedade Principalmente no que diz respeito à educação A Gerdau Assuminas patrocina por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura E com o direcionamento do Instituto Gerdau A sexta edição do Festival de Inverno de Ouro Branco Que acontece até o dia 10 de julho Neste período, quando a cidade se transforma e transpira cultura Serão oferecidas oficinas diversas para todas as idades Além de espetáculos e atrações culturais Estrelados por artistas de várias regiões do país Toda programação cultural é gratuita A agenda completa do Festival de Inverno de Ouro Branco Pode ser conferida no blog do evento Filbmg.blogspot.com Ou pelo site da Prefeitura www.orobranco.mg.gov.br Há mais de 15 anos no ar O programa jornalístico TV Gerdau Assuminas Apresentado pela TV Lafayette Tem como principal objetivo integrar a comunidade com a maior empresa da região O programa mostra o compromisso social criado pela própria empresa Com a comunidade na qual ela está inserida Sempre na frente de seu tempo A equipe de comunicação está, a partir deste mês, com várias novidades no programa Além de uma apresentadora e uma nova equipe de direção executiva A empresa, através do programa, pretende intensificar sua interatividade com a comunidade O novo TV Gerdau Assuminas vai ao ar às quartas-feiras, às 19h Em horário alternativo, nos sábados, às 8h30 da manhã, aqui na TV Lafayette A Prefeitura Municipal de Congonhas Por meio da Fundação Municipal de Cultura, Lazer e Turismo, FUNCUT Prorrogou as inscrições para os projetos culturais do Fundo Municipal de Apoio à Cultura Para o dia 11 de julho Este fundo é destinado aos artistas e incentiva a cultura no município O edital se encontra no informativo do site da Prefeitura www.congonhas.mg.gov.br Neste domingo, por volta de 13h20min, o Corpo de Bombeiros compareceu à rua Jômir Farias No bairro Progresso, em Lafayette, para prestar socorro ao motociclista Rafael Pedro Vieira De 19 anos, natural da cidade A moto CG150 que ele pilotava coletiu com o veículo Gol, placa de nova aliança Que era conduzido por José Jorge Pina, de 63 anos, da cidade de Itaverava Rafael teve fratura na perna esquerda E após ser socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros Foi encaminhado até o Hospital e Maternidade São José, em Lafayette O motorista do Gol nada sofreu A senhora Marilene Zidro, do bairro Guarani, em Lafayette Enviou um e-mail para a cidade reclama Segundo ela, o bairro está abandonado Ele é pequeno e as autoridades governamentais da cidade só o enxergam em época de eleições Todos os candidatos, aos mais diversos cargos, só passam por ele em período de campanha Mas nenhum faz nada por ele As crianças não têm sequer uma pracinha de lazer Por isso, Marilene está indignada E afirma ter mandado um e-mail, com letras minúsculas, não por ignorância Mas como forma de protesto Pois sente que é assim, de forma minúscula, que os governantes enxergam o bairro Participe você também do Cidade Reclama Mande e-mail ou vídeo com sua reclamação Para jornalismo arroba tvlafayette.com.br De acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia O céu aparece com muitas nuvens durante o dia e período de céu nublado À noite, também terá muitas nuvens em Lafayette região Confira como fica as temperaturas em algumas cidades Em Lafayette, mínima de 13 e máxima de 23 graus Em Belo Vale, mínima gira em torno de 12 e máxima de 23 graus Entre Rios de Minas, mínima de 12 e máxima de 22 graus Em Cristiano Ottoni, a mínima gira em torno de 9 e a máxima de 21 graus Em Cartaz no Cine Glória, às 19h A comédia Se Beber Não Case 2 E às 21h, Comédia Romântica Nacional Qualquer gato vira latas Vamos conferir os trailers Time's up, time's up, time's up, you can sit down, bud Come have a drink with me and the guys Go and do me a favor Take my little brother Teddy with you That is a great idea, bring the kid All right, one drink You did it, buddy Sure did Cheers Cheers What the hell Your hair is gone No I'm scared Stu, come on, get up, we gotta situate Where are we? We're gonna freak out, but it's gonna be okay What's, is it my teeth? This is a real tattoo! Alan, what did you do? Did you roofie me? I didn't do anything What's a monkey? Where are you guys? I don't know, we woke up in some city Is Teddy with you? They've been looking for him all morning I can't believe this is happening again It's Laura's little brother, he's lost We're not going back without Teddy We love to party All I wanted was a bachelor brunch Ciao? What are you doing here? Buddy's my plus one We had a sick night, bitches Whoa Check your pockets There might be clues Chiang Mai Monastery I don't remember any of this What is this, a PF Changs? Where the hell are you? We're in Bangkok Kala, Philius, Kuala Pull that monkey in! It's so strong Hold on, devoid! Oh, my God Oh, my word What is going on? Olá O que está acontecendo aqui? De noção, Tati Vai para casa Relax Maluca! Hoje em dia Milhões de homens inseguros As mulheres atacam Elas marcam pesado Elas telefonam demais Elas não são românticas Não Ei, você Você deve saber o que eu estou fazendo errado Eu sou professor de biologia Eu não sou conselheiro matrimonial Eu queria que você me aconselhasse Eu sou a sua tese Esse cara é professor coisa nenhuma, cara Tem um desses gurus que ficam enchendo a cabeça das meninas para depois levar para a cama? Lição 1, não abordar Como assim? Ele é quem tinha que tomar iniciativa As meninas da boate não estavam todas olhando para ele Aconteça o que acontecer? Não olhe para ele Em nenhuma hipótese olhe para ele Não existe casofrínio A gança arranca a pena do ganso A gata arranha o gato E você desliga o telefone Patético, brother Se você for seduzir alguém Eu posso documentar de forma discreta Eu não estou entendendo na minha cabeça Acho que você devia realmente ir atrás do que você quer Ai, gente Essa hora o guru deve estar Último detalhe Um ponto eletrônico Olha dentro dos olhos dele de baixo para cima Há quanto tempo você transa com aquela Ângela? Você está falando da minha ex-mulher? Espera, eu não transo com nenhuma Ângela, Tati O Nóis Notícias fica por aqui Outras informações você confere a qualquer momento Dentro de nossa programação Ou na próxima edição do Nóis Notícias Até lá